Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu trago uma notícia bombástica pra vocês. Vocês viram aqui no canal que umas 3, 4 semanas atrás o Rafa virou sonista. Consegui realizar um sonho e comprar um Playstation 5. Brincadeiras à parte, o Rafa tem todos os consoles, não sou só sonista. Sou caixista, nintendista e pecesista. Mas enfim, brincadeiras à parte, oficialmente Playstation Portal está sendo vendido no Brasil. E pré-venda exclusiva na Amazon. Já vou mostrar pra vocês, mas simplesmente não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e obviamente seguir o Rafa no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, link tá na descrição, beleza? Porque qualquer dúvida também entra lá. E uma coisa muito importante, sou afiliado da Amazon, então o link pra compra do Playstation Portal e alguns acessórios bem legais de Playstation 5 vão estar na descrição, beleza? E, mano, pode ter certeza com os melhores preços. Dito isso, galerinha. Reprodutor remoto Playstation Portal, oficialmente, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, né? Não na data que tá aí no vídeo, mas na data que eu estou gravando, tá saindo por R$ 1.394,90. Cara, o Playstation Portal tava sendo importado e tava custando praticamente o preço de um Playstation 5 novo. R$ 3.500,00, R$ 3.600,00, R$ 4.000,00 reais. Cara, é no Playstation 5, tá ligado? Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês, então vem comigo. Ó, cara, esse aqui eu estou no site da Amazon, tá, mano? Que é o sitezinho que eu sou afiliado. E o sitezinho que está com pré-venda oficial no Brasil, lembrando, tá? Então, a vista, ele sai R$ 1.394,90. Gente, comparado aos preços, dá pra comprar dois Playstation Portal do que está sendo vendido por aí. Pra quem não sabe, né? Deixa eu explicar, ó. Sobre este item, uma coisa muito importante, não é um console portátil, tá, mano? Ah, como assim? Não é, mano? É um reprodutor remoto. Calma lá, ó. Seu Playstation 5 na palma de sua mão. O reprodutor remoto Playstation Portal te dá acesso aos jogos do seu console PS5 pelo seu Wi-Fi doméstico, permitindo que você jogue sem precisar de uma TV. Jogue sua coleção de jogos. O reprodutor remoto Playstation Portal consegue reproduzir os jogos compatíveis instalados no seu console Playstation 5, incluindo seus preferidos de Playstation 5 e Playstation 4. Experimente uma imersão de tirar o fôlego com os recursos do controle sem fio DualSense. Sendo o poder imersivo de resposta tátil e dos gatilhos adaptáveis em jogos compatíveis. As vibrações responsivas reagem... Mano, ele tá falando simplesmente do controle do Playstation 5, dos gatilhos e tudo mais adaptados, beleza? Nada de mais. Uma linda tela LCD de 8 polegadas. Aprecie todos os detalhes incríveis de seus jogos favoritos, enquanto eles ganham vida em uma tela Full HD brilhante e deslumbrante. A tela, infelizmente, não é OLED, mas uma tela muito boa de LCD Full HD. A capacidade de 60 frames com uma resolução de 1080p. O reprodutor remoto Playstation Portal proporciona uma excelente jogabilidade até 60 FPS. Lembrando que vai precisar de um Wi-Fi muito bom, tá? Jogue rapidamente. O reprodutor remoto Playstation Portal é um dispositivo desenvolvido especialmente para propiciar uma incrível experiência de reprodução remota. Isso significa que você pode ligá-lo, pressionar um botão para conectar-se ao seu console Playstation 5 e começar a jogar em uma velocidade incrível. Cara, diz aqui ó, descrição do produto. Jogue na Wi-Fi... Foi o que eu acabei de ler, né? Mas vamos ver aqui imagens. Reprodutor remoto. Sinta o poder do Playstation na palmação à mão. Curso da coleção de jogos. A LCD de 8. Você não precisa nem ligar a TV da sala. Tipo, tu quer só jogar o... Enfim, mano. Tu quer jogar o console ali, ó. Portar. Não quer ligar a TV. Ah, vai ter que ligar a TV. Conectar. Mano, só pega aqui, ó. Tá jogando, mano. Como se fosse um switchzinho, né? Mas o switch já é o console. O Playstation Portal, ele não é o console. Ele só reproduz. Hoje a gente tem o Playstation Remote Play, né? O Remote Play só. Da Playstation. Eu posso jogar, né? Com Wi-Fi, né? O meu console tem que estar ligado no Wi-Fi. Tipo, no modo de standby. E eu vou conseguir jogar com o meu celular. Mas eu tenho que ter um controle com o meu celular. Enfim, mas eu consigo jogar. Isso aí faz praticamente a mesma coisa que um Remote Play, tá? Só que de uma forma mais... Mais fluida, né? Ele vai aproveitar melhor o hardwarezinho ali pra fazer isso, né? Mas, enfim... Não temos compras ainda, obviamente. Porque tá na pré-venda, né? Então... Ah, gente. E quem quiser comprar prazo, não sai caro, mano. Sai mil... Vai sair 150 em 10 vezes sem juros, tá, mano? Sai 1.500, né? 1.499,90. A vista tem aí quase 200 reais, né? Um pouquinho mais de 200 reais de desconto. Você não tem essa grana, mano? Você tá maluco? Mas como é pré-venda, lembrando... A entrega, ó... O produto oficialmente no Brasil vai ser lançado dia 28, tá? Então aqui pra mim... O meu endereço tá marcando que eu receberia no início de julho. Daqui a dois meses. Ah, mas eu quero comprar agora! Pelo amor de Deus, eu não aguento a pré-venda. Então a gente bota aqui, ó... Playstation... Portal. Pra vocês verem. Tava mil... Ó, mano. Cara... Tá simplesmente 2.600... Cara, que... Assim, ó... 700 pila a mais, né? 700 pila a mais. Com juros. Não sei se valeria a pena. Aqui, ó... Tá 2.000 conto. Também pagaria frete. Cara, assim, ó... Vale a pena tu pagar 700, 800 pila a mais e ter um pouco antes? Um negócio que nem... Cara, é mais uma complementação. Ah, eu viajo demais, mas eu quero jogar jogos de Playstation 5 do meu Playstation 5. Beleza. Pega um... Um Playstation Portal, né? Que é um... Reprodutor portátil. Não é um... Um console portátil. Um reprodutor. Então, é como se eu pegasse este controle... Meu celular... Dividisse o controle no meio... E metesse a tela do telefone ali. Então... Ah, mas o que mais eu vou poder fazer com ele? Apenas reproduzir o seu Playstation 5. Tá? Que fique bem claro isso. Ah, mas eu quero... Cara, só vai conseguir reproduzir o teu Playstation 5. Tu quer pagar mais caro e pegar ele agora? Beleza. Não vai pagar... Como eu falei, 700, 800, 900 reais mais caro. Pra ter ali nas suas mãos aí, ó... Por exemplo, este aqui, ó... 2.174 mais 62... 2.300. Vamos arredondar. Pro meu endereço... Tá pedindo pra eu fazer o login, mas... Cara, sei lá. Uma semana. Tá ligado? Uma semana pra chegar aqui. E é isso, mano. Mais o frete. 2.200. 2.500, se eu parcelasse, ó... Ia sair com juros... Se eu fizesse 10 vezes, ia sair... 2... 2.400... Quase 2.500, tá ligado, mano? Dá pra comprar praticamente 2 na pré... Na pré-venda, mano. Ó, tá 1.394, ó. E ainda dá pra fazer em até 10, 100 juros, ó. Ó, obviamente, né? Com valor de 1.499. Então, gente. Vai de vocês, tá? Rafaão vai deixar... Link pra Playstation. Link pra jogo barato. Link pro site do Mercado Livre também. Que lá... Ah, mas a pré-venda, lembrando, do Playstation Portal é somente na Amazon. Mas tem vendedores também que vendem Playstation Portal... Mais ou menos nesse preço aí. Também com algumas condições diferentes. No Mercado Livre, Rafaão vai estar deixando. Mas, voltando aqui... Tenho que dizer que sim, Rafaão, mano. Aqui, ó. Você tá maluco. Eu teria um, mano. Porque, às vezes, eu tô lá na Duda. E o meu Playstation fica aqui em casa. Então, eu poderia jogar de lá o console ali. Você tá maluco, mano? Enfim. Comenta o que você achou. Eu achei um preço bem atrativo. Lembrando que é um preço de pré-venda. Esses 1.394, pra chamar atenção mesmo. Não sei se vai ser vendido eternamente por 1.500 reais. Eu creio que vai ser um pouquinho mais. Tô aqui arrotando. Me desculpa. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse vídeo foi mais ou menos pra falar da pré-venda. Pra falar da vantagem da pré-venda e da desvantagem. A vantagem é o valor. A desvantagem é que daqui a dois meses... Que vai chegar o console pra vocês. O console não. O reprodutor. Vocês entenderam. Então, gente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando, links... Playstation Portal. Acessórios. Jogos. Playstation 5. Tá na descrição aí. Comprando. Você ajuda o Rafão e o canal. Então, gente. Deixa o like. Valeu. Falou. E qualquer coisa, chama no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Valeu. Falou. E fui. E foi.